Tudo bom, pessoal? Hoje eu vim falar um pouquinho a pedido de vocês sobre os pets sozinhos em casa. Não perca aí as dicas, tá bom? Até daqui a pouquinho. Tudo bom, pessoal? Eu separei algumas dicas, né? A gente tem feito algumas perguntas ali pelo Insta, perguntando o que vocês querem que a gente fale aqui nos vídeos. E muitas pessoas falaram sobre ansiedade de separação, o que eu faço agora que eu vou voltar a trabalhar com o meu pet sozinho em casa. Então eu separei algumas dicas falando sobre isso. Primeiro, se eu falar sobre ansiedade de separação, é o momento da saída de casa do tutor. Então se eu pensar num filhote ou num cão adulto que não tá acostumado a ficar sozinho, a gente vai ter que começar isso gradativo. Então aos pouquinhos vocês vão separando o cachorro. Gato é mais difícil sofrer com isso, né? Então vou falar mais específico sobre os cães mesmo. Então vão separando dentro de casa aos pouquinhos. Então vão pro quarto, deixe o cachorrinho lá na sala. Ou fiquem na sala, deixe o cachorrinho um pouquinho no quarto. Pra ele entender que ele vai ficar seguro, que vocês estão ali, mas que não precisa estar grudado em vocês. Então isso aos pouquinhos, daqui a pouco comecem a sair. 10 minutos, 20 minutos. Escute se não vai ficar latindo, doivando. Qual o comportamento dele no começo, até que isso se torne em períodos mais longos. Quando for sair, tente agir naturalmente. Por mais que você saiba que o começo vai ser difícil, é importante que ele, acho que aquilo é natural, né? Você sair de casa, porque vai ter que ser natural depois que vocês começarem a sair. Então não se despeçam, não façam muita cena na hora do dar tchau. Mesmo que vocês saiam com o coraçãozinho apertado, tentem disfarçar ali na hora. Outra coisa na hora da chegada. Não façam muita festa na hora da chegada. Naquele primeiro momento, não façam festa. Larga a bolsa, larga a chave, lavem as mãos. Pra depois sim, prestar atenção no cachorro. Senão eles vão entender que vocês não estão chegando e que é uma coisa boa. E eles vão ficar esperando o dia todo por aquele momento. Isso aumenta a ansiedade na hora da chegada. Então, pra eles entenderem que é natural vocês saírem e vocês chegarem. E que vai ter um local seguro pra eles ficarem. Quando a gente pensa em filhote, ah, o meu cachorro vai destruir a casa quando eu sair. É importante que o cachorrinho se sinta tranquilo, mas ao mesmo tempo que vocês gastem energia dele. Então uma boa dica é passear antes de vocês terem que sair de casa. Então, ah, eu vou sair pro trabalho. Antes de você sair, passeia com o cachorro. Dá literalmente um cansaço nele. Então deixe ele um pouco cansado, exausto, pra ele dormir, pra ele descansar. Que ele não fique com a corda toda no momento que vocês vão sair. Ou se não é possível sair na rua. Então, que brinquem bastante. Façam ele cansar antes de vocês saírem. Isso também é uma boa dica. Outra é estimular com petiscos, com agrado. Na hora que vocês forem sair, daqui a pouco façam uma bolinha com petisco dentro. Pra que ele fique entertido, brincando. E não foquem tanto no momento da saída. Ou escondam alguns petiscos pela casa. Alguma comidinha. Pra que ele relacione, que é um momento tranquilo. Um momento normal pra ele. E que ele não considere só que é um momento ruim, né? Que fica, ah, meu dono vai sair agora e eu vou ficar desesperado. Uma outra coisa são os brinquedos. Esse a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado pra que não tenha acidentes. Mas deixar brinquedos, coisas que eles gostem, também é importante. Então, ah, ele adora aquele ursinho. Na hora que tu sair, vai deixar aquele ursinho na cama dele. Pra que ele se sinta confortável. Ou ele adora um paninho. Ou até mesmo um cheirinho do tutor. Ele ama, né? Uma roupa minha, que tem o meu cheiro. Então, deixe num ambiente que é confortável pra ele. Aquela roupinha ou aquele brinquedo. Pra que ele se sinta seguro. Tentem dar limite de espaço. Mas sem prender. Pra que aquilo não seja uma punição. Então, ah, eu não quero que o cachorro fique o dia inteiro solto pelo meu apartamento. Em todos os cômodos da casa. Então, daqui a pouco limita. Cozinha, área de serviço. Com um portãozinho. Sem que ele veja aquela porta fechada. Que ele tá de castigo em algum lugar que vocês vão sair. Isso ajuda bastante. Então, ele vai saber que vai ficar num lugar que é da casa. Mas que ele não possa fazer arte em tudo. Ou fazer xixi em tudo. Isso deixa ele seguro. E ao mesmo tempo não dá medo que ele tá preso. Se tem a possibilidade de deixar ele em algum cômodo também. Que ele possa enxergar a rua. Então, ah, minha sala tem um janelão. Ou algum lugar que ele enxergue pra fora. Isso é importante também. Isso interte ele, né? Ele vai ver movimento na rua, carro. Claro que eu não tô falando pra aqueles que ficam latindo daí. Que talvez a gente tenha algum problema com o vizinho. Mas se eu pensar de interter eles. Isso é uma boa também. Uma outra situação que é importante. Já tentei de tudo. Já brinquei. Não tô fazendo drama na hora de sair. Tô tentando não fazer festinha na hora de chegar. E mesmo assim meu cachorro destrói a casa toda. Né? Morde tudo. Não consegue ficar sozinho. Uma outra opção. Que citei muito hoje essa alternativa. São as creches pra cachorro. Tem cachorros que realmente precisam gastar energia. Que não ficam sozinhos. Então hoje existe uma gama enorme de creches. Procure perto da sua casa. Procure uma indicação de alguma de confiança. Que o cachorro vai ser cachorro. Que ele vai brincar. Que ele vai interagir com outros cães. Que ele vai ficar cansado. Que vai ter alguém pra cuidar da comida dele. Que talvez você não consiga fazer isso durante o dia. Pela rotina de trabalho. Mas que alguém vai fazer isso. E aí no final da tarde. Busca e o cachorrinho vai estar tranquilo. Essa é uma opção também. Existem alguns passeadores de cachorro também. Então. Ah. Eu vou passear. Eu não consigo. Né? Eu saio seis da manhã. Sete da manhã de casa. Não consigo passear. Então existe alguns profissionais. Que vão na sua casa. Pegam o cachorro. E vão passear por ti. Então isso também ajuda. Pra que ele não fique o dia inteiro. Coitadinho. Sem ter o que fazer. Ele precisa gastar energia. Então essas são algumas dicas. Pra que o momento de ficar sozinho em casa. Não seja tão traumático. Nem pro cachorro. Nem pro doutor. Então espero que vocês tenham gostado. Dessas dicas. Se vocês tiverem alguma sugestão. Ou alguma coisa que vocês queiram. Que a gente fale aqui. Poste aí pra nós. E até a próxima.